A Pregada do Reino 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 Sentimento Para pra pensar por um momento e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você E dá um beijo e cala essa vontade Eita, saudade, covarde Só um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você E dá um beijo e cala essa vontade Eita, saudade, covarde Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente tá assim É porque tá sobrando sentimento Para pra pensar por um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você E dá um beijo e cala essa vontade Eita, saudade, covarde Só um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você E dá um beijo e cala essa vontade Eita, saudade, covarde Essa vai estar no Paredão Coriga Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando E eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que faço contigo quando faço amor Faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você conheço E amanhã Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor E o Leste chegou Paulo Júnior, parceiros do Corró Carlos Carlos Manteiga do Piauí Manilson do Amarelo, tamo junto O Leste chegou Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando E eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando E eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando o dia E aí, meu, tem um flagrante em nós E já fiquei sabendo que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que faço contigo Quando faço amor E faço de laranjinha Eu chupo você tominha E você gostou E imagine se ele soubesse O que faço contigo Quando faço amor Eu te faço contigo Eu te faço contigo Por favor, por favor Paulo Júnior O meu anel de copo Eu botei no dedo Estou solteiro 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 O meu anel de copo Eu botei no dedo Menino Estou solteiro Solteiro Eu tô de volta Na balada Pesaço de Valcani Estou solteiro Solteiro O meu anel de copo Eu botei no dedo Eu botei no dedo Menino O solteiro O rei da solteiro Estou bem, estou bem Para aí, não, coriga Peraí, dois dos gêmeos Fala aí, a vida minha Fala aí Fala aí, menino Fala aí, que é o ícone Vivia preso Acorrentado Na minha vida O sol nascia quadrado Animalzinho Domesticado Eu só saía No dia dos demorados Mais um belo dia Ela me deixou Cumprir a minha alegria Tudo melhorou Mas ficou bom Eu tô de volta Na balada Pedaço de Valcani Solteirinho Solteirinho O meu anel de copo Eu botei no dedo Menino O solteirinho Solteirinho Eu tô de volta Na balada Pedaço de Malcaminho Solteirinho Solteirinho O meu anel de copo Eu botei no dedo Menino O solteirinho Então solteirinho Vai, chegou, vai, chegou Vai, vai Oh, oh Paulo Júnior Parceiro do forró É estouro, papai Para ser Luiz É a marcha da padrinha Estouro do engasso São José S.Caps Meu parceiro Luciano Santos Um abraço, meu querido Tamo juntos Meu amigo Oliveira Da sexta Mas que tá comigo Uou Uou